Vai ser muito interessante ver quanto desse debate vai constar do texto final. Vamos avançar agora para a participação de todos os senhores na conversa. Fatimela Wee, do Marocos. Eu darei a palavra à senhora em breve. Primeiramente, a senhora tem uma pergunta? Sim, uma pergunta. E também quanto às recomendações. Você fala do printem-se árabe, ele é devenu... Por favor, diga-me seu nome. Estamos falando sobre a primavera árabe agora. Se tornou o verão árabe para as mulheres. E por que eu estou aqui nesse grupo? É porque eu prometi... As mulheres que não têm terras e fizeram manifestações em Marrocos, elas perderam o direito às suas terras e estão pedindo o acesso às terras. Porque em algumas regiões, elas perderam o direito à herança que tinham. Então, é importante para mim se concentrar na condição das mulheres que nem mesmo têm acesso à terra e que trabalham da madrugada ao anoitecer. E a situação e o papel das mulheres falamos na OMC sobre como podemos fazer com que as mulheres sejam úteis. Claro que são úteis, mas como podemos dar a elas o acesso à terra e aos recursos e, ao mesmo tempo, o acesso ao poder. Então, existe um problema. Em nossos países, as pessoas estão falando sem saber que há condições, especialmente no mundo árabe, que levaram a essa insurgência, a essa distribuição desigual de terra e de recursos. Então, é uma promessa que eu fiz. É isso que vocês desligentem? Mas essas mulheres estão fazendo manifestações no Marrocos e em vários lugares. Então, isso, eu prometi a kolibatismes que falaria sobre isso. Por favor, há uma pergunta... Nós leitemos a uma pergunta, bem o que 나�am na África. Quero que imaginasse terras na África. Algum dos senhores gostaria de falar sobre a sua pergunta? Primeiro-ministra? Muito obrigada. E gostaria de saudar a minha compatriota da África pela sua intervenção e dizer que a resposta está dentro do seu próprio país. O país deve debater o assunto. Deve debater o assunto aos níveis que são recomendáveis. Mas ela parece que não tem tradução. Não sei se posso continuar. May I? May I carry one? Go ahead. I think she just has a problem with her. Eu acho que é apenas um problema com o seu aparelho. Mas ela entende inglês? Eu disse que, primeiramente, eu a felicito por sua contribuição como uma compatriota africana. Então, é um orgulho enorme quando a senhora falou sobre uma questão tão sensível para nós, africanas, sobre a participação das mulheres no setor agrícola. E acho que a resposta está em seu próprio país. O país deve discutir nos níveis apropriados a solução quanto à participação das mulheres e o acesso das mulheres à terra. Porque, politicamente, é uma questão muito delicada e ninguém do exterior pode levar a uma solução para vocês. Isso deve ser debatido no país. Algumas vezes, tem-se que mexer na Constituição. Às vezes, apenas leis ordinárias. E, às vezes, é apenas um debate, uma decisão política. Então, é tão delicado que apenas o seu país pode solucionar isso. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma questão sobre essa pergunta? Bom, temos uma pergunta do Toma Turgo Lima, aqui do Brasil, deputado aqui, não sei onde ele está. Se alguém pudesse levar ao deputado um fone de ouvido ou microfone, por favor. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o meu país, o Brasil, por esse grande evento, essa conferência, em parceria com mais de 190 países. Cumprimentar a todos os palestrantes. E a minha pergunta, em relação aos pequenos produtores rurais, que são os responsáveis pela maior parte da produção de alimentos para a sociedade, o mercado para estes produtores não é competitivo. Então, a minha pergunta, ela vai no sentido de que estes produtores, eles trabalham de sol a sol, colocam alimentos na mesa de toda a nossa população do planeta, e eles ainda passam fome, eles não têm habitação digna, não têm saúde, educação. E, além do mais, nós enfrentamos, esses produtores enfrentam a grande disputa de mercado, como foi colocado por um dos palestrantes, que são os subsídios. Qual é a minha pergunta? O que nós teríamos de instrumento que pudéssemos estar corrigindo, fazendo justiça a estes pequenos produtores, que são eles que mais produzem, mais geram trabalho, dentro dessa conferência, que nós estamos com o conceito de economia verde. Ora, se é o conceito da economia verde, e estes pequenos produtores, são eles que produzem com o menor impacto ambiental. Nós temos aí já, na minha opinião, um grande avanço, e estes produtores não estão sendo olhados como deveriam, e estão sendo abandonados pela própria sociedade, pelo sistema. E a minha pergunta seria nesse sentido, qual seria o instrumento que nós temos no menor espaço de tempo para resolver esse problema? E o segundo ponto seria o que é preciso para garantir às pessoas que tenham segurança alimentar, que ninguém passe fome e não haja o desperdício de alimento no planeta. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que a primeira pergunta já falamos bastante, Podemos falar um pouco mais sobre como empoderar os pequenos? Sim, por favor. Eu apenas gostaria de enfatizar que eu acho que o Brasil, na realidade, está estabelecendo um exemplo nessa questão ao utilizar o programa de alimentação na escola e exigindo que pelo menos 25% daquilo seja comprado, dos insumos sejam comprados pelos pequenos produtores. Ou seja, isso tem a ver com investir em todo um sistema para os pequenos produtores e algo que também foi testado no Moçambique, onde se usa as compras hospitalares e dos programas do governo e pega-se a responsabilidade de superar todas estas barreiras como armazenamento e transporte. A segunda questão, eu acho que tem a ver com olhar a produção de valor agregado e o envolvimento dos grupos de pequenos produtores nessa produção de valor agregado de forma a conectá-la com a cadeia alimentar mais ampla. E uma das coisas que eu acho que, mais uma vez, o programa da Bolsa Família, que isso é o programa também de progresso que foi feito em Moçambique e no programa de alimentação mundial, essa produção de valor agregado feita com a exigência que seja feita em conjunto com os pequenos produtores. Quando chega o investimento e os pequenos produtores têm certeza de que vão ter as compras conectadas com o mercado, nós vemos o rendimento dobrando ou triplicando e vemos as mulheres mudando de uma área de pobreza onde podem enviar as suas crianças para a escola e ter um futuro. Então, cada vez que eu vi um investimento nesses pequenos produtores ligando-os aos mercados, dando um preço justo pelo que produzem, eles respondem a isso ao romper esse ciclo de pobreza. E esses programas que os juntam, tais como o Bolsa Família, têm um registro muito poderoso de ter um novo modelo. Isso é muito interessante, ou seja, simplesmente conectá-los ao mercado, mas também superar todas as barreiras. O problema do pequeno produtor é se não há um armazém, se não há uma rua, se não há como ligá-los. É preciso fazer a infraestrutura, todas essas coisas, e vão esperar mais 50 anos. Mas se dissermos que a alimentação das crianças escolares vão ser feitas como o Brasil e outros países fizeram, vai ser fornecida pelos pequenos produtores. E nas Honduras, 50% da refeição dada na escola é dada pelos pequenos produtores. Isso muda toda a infraestrutura. A infraestrutura precisa superar os problemas. E acho que isso é muito melhor do que esperar até todos os problemas sejam resolvidos para que o pequeno produtor possa ter essa renda adicional. Professor Noves, você gostaria de falar algo sobre isso? Vou completar o que disse a Josete. Acho que tem dois erros que se cometem comumente quando se discute mercado de agricultura familiar. O primeiro é achar que o problema vai ser resolvido apenas lidando com a agricultura familiar. O componente fundamental da construção de mercado da agricultura familiar é a pobreza e a desigualdade social, que está fora da agricultura, em parte dela. A criação de mercados para a agricultura familiar depende fundamentalmente do enfrentamento da pobreza e da desigualdade no conjunto da sociedade, que é daí que vem boa parte do mercado para a agricultura familiar. E o segundo erro que se comete é achar que mercado é algo que existe, está ali, basta que você se prepare, vá até ele e participe, e torne-se competitivo. No caso da agricultura familiar, é totalmente o inverso. Os mercados da agricultura familiar têm que ser construídos. Você precisa construir socialmente mercados para a agricultura familiar. É uma dinâmica completamente oposta. E, na construção de mercados para a agricultura familiar, o papel das políticas públicas e o papel regulador do Estado é central. A experiência brasileira mostra isso claramente. Então, eu diria que tem nessa direção dois componentes fundamentais. O primeiro, uma concepção de abastecimento alimentar com base em uma visão descentralizada e que faça o contrário do que fez o sistema alimentar mundial. O sistema alimentar mundial o que fez foi distanciar a produção do consumo. O que nós temos que fazer é reaproximar a produção do consumo através de sistemas descentralizados. E o segundo instrumento é o uso das compras públicas de maneira direcionada, sem cair na armadilha da argumentação de que é preciso tratar igualmente a todos, que você não pode dirigir os recursos públicos em uma certa direção. Isso é uma falácia. Isso é imaginar que você pode tratar igual os que são profundamente desiguais. Então, a experiência brasileira que a Josete mencionava, ela quer dizer o uso direcionado de recursos públicos, no caso da compra de alimentos, para este setor, que é o setor mais fragilizado perante os demais. E, a partir daí, você reconstrói uma capacidade de produção de alimentos que estava se perdendo. Interessante. Sr. Petrini, você também tinha uma opinião sobre isso. Eu gostaria de dizer algo fundamental é o reconhecimento do direito, o direito da terra e do território, assim que temos que nos basear o direito aos recursos e os recursos. Essa é a base para que possamos corrigir o problema da alimentação dos pequenos agricultores, dos pescadores, dos produtores roais e dos povos indígenas. Em segundo lugar, as políticas públicas de cada país, tendo em vista que, muitas vezes, os créditos para os pequenos produtores, para os povos indígenas, são como se fossem impostos altíssimos. No entanto, as empresas multinacionais não pagam os impostos. Eles têm incentivos muito grandes nos países e, obviamente, têm os favores políticos. Por exemplo, nos povos andinos, nós temos a quinoa, que hoje é um alimento que está sendo mundialmente reconhecido pelos seus valores nutricionais. Mas, vemos nos mercados dos Estados Unidos da Europa, no entanto, os povos indígenas, que hoje estão com extrema pobreza, são os que possuem a quinoa no seu território. É por isso que devemos orientar essas políticas de mudança e de incentivo ao crédito, mas sem essas porcentagens essas porcentagens estão elevadas e, principalmente, o reconhecimento da mulher, da terra e do território, que muitas vezes não é feito. E, finalmente, fortalecer a capacitação. A capacitação deve existir, deve ter forma de fortalecer essa capacitação que existe. e, então, poderíamos ter um melhor desenvolvimento, uma melhor forma de qualidade, de educação, de saúde, principalmente, em direção às mulheres. Muito obrigado. O cavaleiro aqui tinha uma pergunta, por favor, com relação aos jovens. Obrigado. Meu nome é Pablo Giorgiades. Estou aqui como delegado representando os Jovens Orgânicos e a rede Slow Food. Eu acho que o que não temos nas recomendações são a tecnologia. Nós ouvimos falar sobre a influência dos lobistas do agronegócio na segurança alimentar e nutricional e muitas pessoas já estão afetadas por esse fato. Mas devemos nos lembrar que a tecnologia hoje não está apenas na mão da multinacional e das empresas multinacionais, mas da mídia social, dos jovens, de todos, que, na realidade, são o oposto dos interesses corporativos das multinacionais. Isso automaticamente cria uma nova política arena, que é importante reconhecer. E a tecnologia também pode ter outros tipos de ferramentas, como uma revolução para todos os sistemas que são incompetentes e corruptos em muitos países, inclusive o meu próprio país, na Grécia, que, obviamente, não é um país em desenvolvimento, mas nos dá uma boa indicação do que pode dar errado se não agirmos agora para tudo o que sabemos que temos que agir desde já. Então, sim, temos que promover o conhecimento de agricultura tanto nas áreas rurais como nas cidades. Temos, com uma geração, a possibilidade de conciliar os jovens com o rural, conectar o rural com o urbano. E, na realidade, a agricultura orgânica urbana também não está incluída na lista de recomendações. Os jovens podem estabelecer essa conexão utilizando a mídia social e essas novas tecnologias. Então, vamos potencializar os jovens que acreditem, estão conscientes, exigem e demandam ações concretas, não apenas para o uso justo, mas também para as florestas que sejam boas, limpas e justas, para oceanos bons, limpos e justos, para políticas bons, limpos e justos, para a economia boa, limpa e justa. Então, apenas uma pergunta que temos que levar para os líderes da Rio mais 20. E eu peço que todos tenham essa pergunta nas suas línguas a qualquer momento. Qual é o futuro que os nossos líderes sonham com as pessoas falecendo? Qual é o futuro com tão poucos jovens lidando com agricultura e alimentos? Essa é a minha pergunta agora e hoje, pois nós não temos tempo para um Rio mais 40. Obrigado. Eu gostei muito desse comentário do público, especialmente pelo fato de ser a voz dos jovens que mudam as coisas. Você tem razão, você tem as tecnologias à sua disposição que podem ser utilizadas para as pessoas, para atender algumas das injustiças. Nós temos a capacidade de compartilhar, de organizar, de utilizar a mídia social, mas também de utilizar bem as tecnologias, as tecnologias orgânicas locais. Temos jovens produtores hoje que estão desenvolvendo formas de alimentação que, como vocês dizem, são boas, justas e verdes que podem fazer com que a agricultura seja mais interessante para os jovens, que isso é muito importante. Os jovens estão saindo da agricultura após era algo tão isolado, tão difícil, tão complicado para um indivíduo. Então, acho que isso é muito importante. Também estou muito feliz, pois nós, como pessoas mais idosas, e eu sou uma das mais idosas, é que temos que estar num debate, diálogo e reconhecer o papel dos jovens. Então, façam as suas vozes serem ouvidas sobre como vocês vão utilizar a capacidade dessas novas tecnologias numa forma que seja o oposto daquela procura corporativista que nós já estávamos falando. muito obrigado. Sr. Petrini, por favor. Eu acredito que a pergunta que foi feita pelo Cavalheiro sobre os pequenos produtores estando numa posição de que conseguem ter mais ganhos é o mesmo tipo de pergunta que foi feita com relação aos jovens. nós temos um modelo de uma pessoa de mais idade como um agricultor. Os jovens não podem voltar para a terra. Essa é a principal questão. Eles não conseguem voltar para a terra. Então, este é o modelo que nós temos que mudar e nós temos que explicar e explicar para o mundo que os agricultores, os pequenos agricultores, aqueles que cultivam a terra são intelectuais, às vezes, muito mais intelectuais do que um banqueiro, pois eles sabem tudo sobre a composição do solo, sabem tudo sobre o sol, sabem tudo sobre as estações do ano, sabem tudo sobre a alimentação para os animais. eles têm muitos conhecimentos complexos e diferentes. Logo, se pudermos trabalhar assim, vamos poder desenvolver uma relação mais forte com os jovens e também com a tecnologia, mas a tecnologia a serviço dos produtores e não o contrário. Ao mesmo tempo, se fôssemos criar um mercado para os produtores, a comunidade política em todo o mundo precisa apoiar tais mercados, pois a força, toda a força das principais cadeias de varejo é criminosa, ela não paga os produtores. Temos que fortalecer os mercados dos produtores no mundo todo. Uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes, tem apenas seis pequenos mercados. Isso é ridículo. Nós não podemos permitir que os fazendeiros, os produtores, tenham a chance de recuperar seus custos se não criarmos esses mercados numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Deveríamos ter muito mais mercados dos produtores para que os pequenos produtores perto da cidade possam vir a ter a cidade e vender seus produtos, pois nós não podemos falar sobre um mercado justo e limpo sem levar isso em consideração. Infelizmente, vamos ter que deixar algumas perguntas sem respostas, pois temos um cronograma muito justo e temos que continuar com a votação. então eu acredito que todos vocês têm um pequeno dispositivo à frente. Infelizmente, não temos mais tempo para perguntas. Peço mil desculpas. Então, todos vocês têm esses dispositivos à sua frente com os quais vamos fazer as dez recomendações e vocês escolhem as três principais pelas quais gostariam de votar. As instruções são bem simples, basta olhar as dez e escolha qual das dez vocês querem apoiar na ordem e aí vocês utilizam essa ferramenta escolhem o número para a primeira recomendação que vocês gostariam e clicam no Send e esperam que a luz verde se apague e façam de novo. Então, se você quiser o dez como segundo você coloca dez sente e espera a luz verde e aí faz pela terceira vez. Então, por favor, olhem os dez, escolhem os dez primeiros, os três primeiros e façam sua votação. Em breve, teremos os resultados. e, por favor, lembrem-se que a recomendação já está aprovada. Por favor, lembrem-se que a recomendação já está aprovada. Então, por favor, votem nos outros nove. Tchau. 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 Você acompanha agora a votação das recomendações dos Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável. Este painel tem o tema Segurança Alimentar e Nutricional. As recomendações que resultarem desses diálogos vão ser levadas ao chefe de Estado e de governo presentes na cúpula da conferência que vai ser realizada de 20 a 22 de junho. Então, o número 3 na lista original é o que foi mais votado com 60% desenvolver políticas voltadas para o produtor e o consumidor para encorajar a produção sustentável de alimentos. Então, agora temos duas recomendações. O primeiro, que era promover sistemas alimentares que sejam sustentáveis e contribuam para a melhora da saúde. E agora, desenvolver políticas voltadas para o produtor e o consumidor para encorajar a produção sustentável de alimentos. Eu acredito que agora nós devemos rapidamente pedir ao painel da esquerda para a direita que nos dêem suas visões finais dessas duas conclusões e possivelmente uma terceira que eu acredito que já surgiu um consenso na inclusão. Mas compartilhar qualquer opinião que tenham e, por favor, apenas um ou dois minutos. Por favor. Então, professor, por favor. Eu não sei muito o que dizer, porque, primeiro, quero agradecer essa oportunidade e dizer que, na verdade, estávamos um pouco constrangidos aqui pela formulação das questões. Eu, como eu disse antes, gostaria muito de ter visto outras questões destacadas. Eu espero que talvez a gente ainda tenha tempo para fazer formulações. aqui. Mas, de todo modo, acho que estamos bem no sentido de ter escolhido a escolha que foi feita das três recomendações. Eu quero voltar, nesse minuto final, a insistir em duas questões. A primeira é que a experiência tem mostrado que, embora existam questões de governança global que eu mesmo mencionei, há desafios muito importantes no plano nacional e local, e eles têm muito a ver com democracia. Para nós, é bastante evidente que, no Brasil, muito do êxito da experiência brasileira se deve ao processo de redemocratização do país quando as vozes se manifestaram. E a nossa mobilização no entorno contra a fome e pela segurança alimentar, ela foi, sobretudo, uma mobilização por democracia e cidadania. Foi assim que nasceu o nosso movimento. Foi assim que nasceu o presidente Lula como liderança. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos que avançar do ponto de vista institucional no sentido de conseguir criar mecanismos e espaços em que as diferentes visões e os conflitos possam emergir. talvez um problema principal nas nossas sociedades é que você não tem espaços públicos onde as diferentes visões apareçam. A sociedade é heterogênea, há conflitos nela, há diferentes visões sobre as questões e é preciso que elas possam aparecer. Fome e segurança alimentar são fenômenos multidimensionais. Eles não se resolvem com um instrumento, eles necessitam um conjunto deles e, para isso, o conjunto dos atores tem que estar envolvido. Eu volto a insistir, e acho muito ruim que as nossas recomendações não tragam uma referência explícita ao papel da sociedade civil. A experiência latino-americana mostrou em várias partes do mundo nós não queremos e não precisamos mais de soluções tecnocráticas. O Estado tecnocrático autoritário, esse já se foi, esse não conseguiu equacionar. Nós precisamos de política pública que tenha participação social no seu coração. O Estado pode muito e a gente quer que ele possa muito. Somos defensores da regulação pública, mas o Estado não pode tudo e nem deve poder tudo. Então, a sociedade tem que estar colocada no coração da formulação das políticas. Isso eu sinto falta nas nossas recomendações, que isso apareça de maneira mais importante. E, termino com essa frase, precisamos avançar nessas formulações, nesses documentos internacionais, para além de fazer propostas bastante genéricas e óbvias. É preciso que a gente avance na direção de dizer o que tem que ser mudado, o que tem que ser revertido, e não propostas do que deve ser promovido, que, em geral, são muito genéricas e óbvias e acabam resultando em pouca coisa. Muito obrigado. Sra. Penunha, vamos continuar com o senhor. Vamos nos lembrar que o terceiro será uma proposta e vamos tentar mantê-lo o mais definido possível. Sra. Penunha. Estou muito feliz com o voto pois acho que, de fato, temos políticas incentivos, programas, orçamentos, isso irá motivar que os produtores rurais façam algo orgânico, diversificado, integrado, ecológico, tanto na produção e agricultura e também na pescaria. E essas políticas e incentivos são direcionados tanto aos produtores e consumidores e eu acredito que assim tenhamos um futuro mais sustentável. O que eu também acho que falta é uma ênfase muito clara no parte do aspecto de governança no sistema alimentar. Logo, gostaríamos que os interessados chave, especialmente os pequenos produtores, os pequenos pescadores, povos indígenas, aqueles que fazem a agrofloresta, façam parte do processo de tomada de decisão das questões ligadas à agricultura no âmbito local, no âmbito nacional, assim como no âmbito internacional, especialmente as mulheres e os jovens. Então, todas as políticas e incentivos que motivam as mulheres a se organizarem para fazerem suas próprias autoreflexões, suas próprias programas e atividades e o governo deve apoiar isso. Muito obrigado, Sr. Khor. Eu também estou muito feliz e parabenizo o público por selecionar o número 3, mas eu gostaria de adicionar no final nessas políticas para produzir a produção, incluir também com a reforma ao sistema de comércio e financiamento e a produção ecológica adicionar isso de alguma forma, mas a minha própria escolha, já que temos uma terceira escolha, seria o número 2. Acho que o número 2 que está na tela, mas também adicionar, reconhecer o direito ao alimento, o papel ativo do Estado e um novo Fundo de Desenvolvimento Sustentável criado na Cúpula do Rio Mais 20, pois todas essas coisas boas que nós estamos falando, de como ajudar os agricultores pobres, o direito ao alimento, transporte, armazenamento, revitalizar a agricultura ecológica, precisa de recursos e se não tivermos recursos, não vamos implementar. Então, a discorciação nas plenárias que nós temos é se vamos criar um fundo de desenvolvimento sustentável para ir aos países em desenvolvimento que possam ter a agricultura sustentável e ajudar os pobres a terem alimentação. Então, acho que temos que ter isso como uma proposta concreta para a Cúpula da Rio Mais 20 que também responde a pergunta do deputado. Agradeço a me convidarem para participar desse diálogo muito importante. Presidente Robinson, eu também acho que o painel e as perguntas do público realmente fizeram com que fosse muito interessante, uma discussão muito interessante. Eu também acho que é muito importante que nós precisamos ter uma cidadania que não tolere a realidade do mundo hoje, onde um sétimo do povo acordam com fome, crianças acordam com fome, onde um terço das crianças nos países em desenvolvimento estão abaixo do peso e muitos deles com nanismo nutricional, então não vão ter desenvolvimento pleno. Então, isso é algo que todos os cidadãos do mundo precisam se juntar nos diferentes países e hoje temos mais meios de mobilizar isso, ser parte da cidadania do século XXI, mas esses são direitos humanos e queremos implementá-los nesse momento, não apenas falar sobre isso, mas também implementar isso. Isso significa que nós precisamos ter os tipos de políticas sobre as quais falamos. Eu também gosto do fato de que vocês votaram com a prioridade no número 3, pois acho que tem muito a ver sobre o que temos falado. Também gosto do 6, apesar de ter uma redação não muito boa, promover esse planejamento integrado, a maior coerência em toda a agenda de segurança alimentar, eu acho que a ligação com as políticas e os setores, eu acho que nós temos que envolver todos esses setores e mais uma vez enfatizo que temos que enfatizar que o empoderamento das mulheres é fundamental para a segurança alimentar e nutricional. Então, estou um pouco feliz com como fizemos esse debate, é muito difícil capturar isso em umas poucas recomendações, eu também tenho muito a falar sobre se envolver o número 2, mas acho que a principal coisa é que nós temos algo centrado nas pessoas para a produção alimentar e a segurança alimentar e nutricional e que nós não podemos sair do Rio sem de alguma forma ter dito uma determinação das pessoas para que os governos sejam responsabilizados as Nações Unidas sejam responsabilizados, todos sejam responsabilizados por isso. Não podemos deixar isso e continuar, isso é o que nós temos que defender aqui. Josette Sharon, bom, eu voto a favor disso com certeza. Nós estamos numa área onde a desnutrição não pode se esconder e nós não podemos nos esconder da fome e da desnutrição. E o simples fato acho que fez com que um pequeno feirante na Tunísia disse, eu não posso ganhar dinheiro suficiente para alimentar a minha própria família. E na realidade, chocou o mundo a tirar a sua própria vida para enfatizar isso e iniciar nos últimos 18 meses essas mudanças. eu acho que esse é o mundo onde nós estamos e os jovens e a tecnologia hoje e essa combinação vai terminar com a fome como nós a vemos ainda durante as nossas vidas, pois é inaceitável ver uma criança morrer de fome. Isso é como se fosse de uma era passada que deveria ser totalmente eliminada da realidade da experiência humana. Nós temos a capacidade, nós sabemos como e temos a capacidade de acabar com a fome e a desnutrição durante as nossas vidas. O presidente Lula não disse que ele queria mais ou menos, talvez, um tanto lidar com a fome. Ele disse fome zero. O secretário-geral da ONU na quarta noite vai iniciar um desafio para o mundo. Ele disse o desafio zero fome, zero nanismo de crianças, acesso a 100% a elementos nutricionais para todos na Terra, 100% de sistemas sustentáveis para fazê-lo. Isso é o que nós temos que sonhar. Então, o que eu peço é que nós sigamos o número dois, que também todos que votarmos todo este painel, todos nós assumimos o caso de eliminar a fome e a desnutrição da experiência humana. Muito obrigado. Primeira ministra. Eu também concordo e gostaria de saudar a audiência por ter escolhido a recomendação número três e a recomendação número dois. Eu penso que a recomendação número dois é o nosso objetivo final, enquanto que a recomendação número três é a maneira como devemos fazer para chegar à recomendação número dois. Porque, conforme disseram, acho que me antecederam a Mary Robinson e a minha amiga do painel das Nações Unidas, a antiga chefe da área do PMA, eu penso que é intolerante, é vergonhoso e é embaraçoso para o mundo que num século como o século XXI tenhamos pessoas a morrer à fome. E acho que as declarações que saíram tanto pelo presidente Lula como o secretário-geral das Nações Unidas é mesmo no sentido de que já não dá para continuarmos a conviver com essa situação. Portanto, para mim, a recomendação número dois e três são responsabilizantes, a três é responsabilizante, é dinâmica, cria parceria entre os diferentes atores com as correções que foram sugeridas. Gostaria de mais uma vez saudar a audiência por ter escolhido essas duas recomendações como recomendações adicionais e saudar por estarem aqui, por este comitamento de estarem aqui até altas horas da noite, apesar de ter sido uma noite de futebol. Obrigado. Sr. Marinis, suas opiniões e sua escolha para o número três. Marinis, Suíze, reflexões sobre o número três. Estamos no fim de um processo bem democrático que permitiu selecionarmos duas propostas muito importantes e acredito que também gostaria de falar sobre a proposta do número dois, do meu antecessor, porque eliminar a pobreza e a subnutrição é fundamental e é o papel de agricultores contribuir para isso. E, mais uma vez, um elogio aos agricultores no sentido mais amplo. Podemos conseguir alcançar isso. Para alcançar isso, precisamos insistir na educação dos agricultores e conceder a eles o acesso às inovações e também a estudá-los através de infraestruturas financeiras e outras também. Então, acredito que o segundo, como já mencionei, é muito importante. Muito obrigado. Hortência Hidalgo. Hortência Hidalgo. Também apoio a número dois. Me preocupa aquilo que falamos anteriormente sobre as mulheres, os grupos mais afetados e que sua participação plena e efetiva em toda a tomada de decisão não esteja constando dessas recomendações. A minha preocupação maior é que nós nos vamos daqui não vamos ter considerado a ideia desses grupos, mas devemos continuar a falar sobre segurança alimentar, mas também sobre soberania alimentar. Sem soberania há uma perda na alimentação. Devemos continuar a falar sobre governança, sobre terra e território. E por último, gostaria de dizer-lhes que esse é um espaço democrático que há muitos que estão debatendo em outros espaços. os povos indígenas, a sociedade civil estão discutindo os mesmos temas que nós estamos discutindo hoje. E também espero que essa sociedade civil enorme que fez o esforço de vir ao Brasil também seja tomada em conta. Sabemos, conhecemos as regras dessa dinâmica aqui. Muito obrigada. Doutora Shiva, eu vou falar diretamente que eu gostaria de recomendar a terceira recomendação na base das discussões que tivemos na mesa, os debates que ocorreram aqui também. Reconhecer a contribuição de mulheres, pequenos agricultores que fornecem 80% do alimento do mundo e tem o potencial de remover nanismo e desnutrição extremos se tiverem direito aos recursos, água, sementes e água e puderem ter preços justos e acesso ao mercado. E, finalmente, eu concordo com as propostas número 1, 2 e 3 contra o desperdício em haver uma nova política para haver uma capacitação maior dos fazendeiros e pequenos produtores ao redor do mundo quanto ao acesso à terra, mas acredito que essas ideias não podem ser implementadas se a política do Banco Mundial e da Organização Mundial de Comércio não mudarem. essa é a questão mais importante porque, se não mudarmos as regras do comércio mundial, que são atos criminosos, não podemos mudar nada. Então, eu espero que os governos irão respeitar isso. Obrigado. Muito obrigado. Então, o debate está concentrado em duas áreas e nossos organizadores desenvolveram, apresentaram boa síntese das duas. Eu irei lê-la para os senhores e gostaria de ver rapidamente se os membros da mesa acreditam que capturam o espírito dessas duas questões que nós debatemos tanto. Então, seria eliminar a miséria e subnutrição originária da pobreza da miséria e empoderar mulheres para garantir seu acesso à terra, à água e semente como o seu pleno envolvimento na decisão, tomar decisões de políticas públicas quanto à produção alimentar, nutrição e segurança alimentar, que sintetiza número dois e a questão de empoderamento de uma maneira bem concisa. a mesa acha que funciona desta maneira? Alguém se opõe? Empoderamento de mulheres é muito importante, mas eu gostaria de reiterar que temos que identificar e incluir agricultores de uma maneira mais ampla. Os jovens gerações também têm um papel crucial porque são os fazendeiros e agricultores de amanhã que vão garantir então incluir jovens agricultores. Muito bem, então parece que é uma boa proposta número três para incluirmos na lista que será entregue aos chefes de Estado quando chegarem no meio da semana. Então, a hora já avança, eu agradeço muito a participação de todos os senhores, pela atenção dos senhores, também aos membros da mesa por explicar todas as questões para nós e trazer uma luz sobre o problema para que todos possam ter entendido. Muito obrigado e boa noite. Você acompanhou a reapresentação do debate entre representantes da sociedade civil sobre as florestas durante os diálogos para o desenvolvimento sustentável na Rio+, este foi o quinto de dez painéis de reflexão e debate organizado pelo governo brasileiro com o apoio das Nações Unidas para uma discussão sobre dez temas prioritários da Agenda Internacional da Sustentabilidade. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.